Ela é diferenciada, mais top da balada, igual ela eu nunca vi Edição limitada, só de vê-la dançando minha mente já foi além Até o TH, rapaz, ela deu parabéns Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo, piranhona Vem, piranhona, vem Vem, piranhona, vem Vem assim, piranha Vem, piranhona Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Empina, empina, vai Rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim E pôs quebrada, 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 pôs quebrada. Quebra depois, quebra depois, quebra depois, quebra da cama Vai pirã, vai pirã, vai pirã, vai pirã, vai pirã Aí dá a buceta se não tá pã Desfaça, olha vê se tem alguém passando Vai desfaça, olha vê se tem alguém passando Se for alarme falsa tu continua mamando Se for alarme falso continua mamando Rampampam, continua mamando Rampampam, continua mamando Ela é diferenciada, mais top da balada Igual ela eu nunca vi, edição limitada Só de vê-la dançando minha mente já foi além Até o TH, rapaz, ela deu parabéns Piranhona, safada, cachorra, vadia do jeito que nós gosta Vem assim mesmo piranhona Vem piranhona, vem Vem piranhona, vem Vem assim piranha Vem piranhona Empina, empina, vai rebola, rebola, vem Empina, empina, vai rebola, rebola, vem Joga bunda pra mim E pôs quebrada, pôs quebrada, pôs quebrada, pôs quebrada, pôs quebrada, pôs quebrada também Vem piranhona, vem piranhona, desfarça Vê se tem alguém passando, vai disfarça Olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Rã-pã-pã, continua mamando Rã-pã-pã, continua mamando Alarme falso, te vai caralho, continua mamando